Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez, já estamos de volta. Olha, muita gente perguntando sobre o seguro-desemprego online. Como é que eu faço? Como é que eu peço, Alex, o meu seguro online, sem ter necessidade de ir até a agência? Você sabe que estamos enfrentando uma situação difícil nesse momento, muita gente perdendo seu emprego. E aí foram os questionamentos. Eu resolvi trazer essas informações nesse vídeo. Seguro-desemprego online, veja como pedir o benefício pela internet. Quero lembrar que nesse período que atendimentos presenciais estão suspensos, as soluções digitais ganham ainda mais presença no nosso dia a dia, no dia a dia de todos os brasileiros. Por isso, é preciso ficar bastante atento aos passos para a realização dos procedimentos. Um dos mais solicitados no momento é justamente o seguro-desemprego. O benefício, quero lembrar você, que é destinado aos trabalhadores que foram demitidos durante esse problema que o Brasil inteiro está enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando. Não é verdade? Muito bem, então, aumenta aí o volume. Vamos com as informações detalhadas. Inclusive, vou mostrar para você. Tem um link, tem um passo a passo. Tudo isso. Simbora! Olá, meus amores. Um grande abraço. Eu sou o Alex Silva, comunicador, publicitário, pesquisador, radialista, mais de 20 anos, trazendo para você sempre a boa informação. Já sabem, né? Faz isso aí. Dá logo um joinha aqui embaixo, tá certo? Dá um joinha. É muito importante você fazer isso. Já desse outro lado aqui, ó, desse outro lado, tem um nome inscrever-se, destacado em vermelho, para você se inscrever no nosso canal. Assim que você clicar nele, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas. Todas as notificações. Para que é isso, Alex? Toda vez que tiver vídeo novo, informação nova, o próprio YouTube irá avisar você. Tá bom? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Gente, olha, não é preciso ir à rua para solicitar o benefício, pois o governo federal mantém, desde 2018, uma ferramenta completamente digital que possibilita fazer a solicitação do seguro-desemprego online, tá? Nela, os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa podem dar entrada. É necessário apenas ter em mãos o número do requerimento do seu seguro, tá? Este dado está presente num documento entregue pelo empregador na hora do desligamento da empresa, tá bom? Vale ressaltar que o procedimento deve ser realizado de 7 até 120 dias após a sua demissão. Então, quando realizado o cadastro na plataforma e aprovado, o repasse do valor será feito pelo banco responsável, a Caixa Econômica Federal. Vale destacar, gente, que o procedimento só pode ser realizado online desde que não haja consistência inconsistência. A ferramenta atua como uma análise de dados do solicitante e informa na hora se o benefício pode ser concedido automaticamente ou não. É possível realizar de duas formas, sendo através do site e também do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para download em aparelhos que usam o sistema operacionais Android e também iOS. Eu vou deixar, inclusive, o link para você clicar e aí você vai se dirigir para esse site e você vai fazer o seu cadastro. Agora eu vou mostrar o passo a passo, tá? É muito importante. Então, nesse momento, eu vou mostrar para você. Olha aí no seu celular, na tela do seu monitor, na sua TV, enfim. Vamos lá. Como fazer o cadastro? Primeiro, clicando em quero me cadastrar. O site é esse aqui. Vou deixar no link para você, tá? No vídeo, embaixo do vídeo, em cima, no topo dos comentários. Vou deixar esse link para você, tá? Você vai clicar nele e aí, quando abrir, você vai fazer o seguinte. Nessa fase, é importante que o profissional detalhe as documentações pessoais básicas, como CPF, nome completo, e-mail e telefone. Ainda é necessário responder algumas perguntas sobre a vida laboral e previdenciária. Solicitação. Solicitação. Clicando em solicitar, seguro desemprego, para isso, é necessário ter em mãos o requerimento, como número. Logo após informar os dados, basta seguir os oito passos apresentados na tela, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo. Quanto à validação da solicitação, depois desta etapa, o interessado terá resposta se o benefício foi concedido ou não. Caso sim, depósito o valor realizado a partir de 30 dias contados após liberação do sistema. O sistema, a quantidade de parcelas varia de 3 a 5 meses, com valor e quantidade mudando conforme o histórico do trabalhador. Já o sistema, se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação, o cidadão deve agendar e entrar em contato com o Ministério do Emprego da sua região. Esse aqui é o site para você ver o contato aí do seu estado, da sua região, tá? Esse aí, inclusive, também vou deixar esse link para você manter esse contato. Isso aqui, pessoal, esse site, eu vou repetir essa informação, é se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação, tá? Então, o cidadão deve agendar e entrar em contato com o Ministério do Emprego da sua região, que é esse site aqui, também vou deixar no link aí no topo dos contatos. comentários abaixo do vídeo, combinado? Então pronto, ó, se você tem alguma dúvida, já sabe, é só fazer seus comentários aqui embaixo do vídeo, eu teria o maior prazer de responder na medida do possível, tá bom? Quero avisar também que eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X, lá estou com várias perguntas e respostas prontas, porque lá, além de responder a pergunta, eu também faço questão de deixar em vídeo essas respostas, então são pequenos vídeos de 10 a 15 segundos, combinado? Pessoal, um grande abraço, obrigado pelo carinho, a gente se encontra. Bye, bye, pessoal! Tchau! 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 Tchau!